Hello people! Hello people! Tudo bem com vocês? Joia! Então vamos começar como que a gente começa esse vídeo hoje. Então, meu nome é Paulo Dalpai e meu filho é autista. Meu nome é Gisele Dalpai e meu filho é autista. Vocês já conhecem esse canal. Não sei se há muito tempo, há pouco tempo ou se vocês chegaram depois. Hoje é dia 1º de abril de 2017 e nós estamos gravando esse vídeo para o dia de amanhã, que é dia 2 de abril de 2017. E dia 2 de abril é considerado, né? Foi um marco para, assim, foi marcante para o dia da conscientização mundial do autismo, né? O que é muito importante para quem, para todo mundo na verdade, né? Não só para quem vivencia isso, mas para todo mundo mesmo. É para o pessoal, para todo mundo entender mais ou menos o que quer, né? Que é um, é, é bem, como posso dizer, assim, o assunto não é muito bem divulgado, não é muito bem entendido, né, Gisele? Quando eu falo, por exemplo, sobre crianças autistas ou um indivíduo autista, é sempre muito estereotipado, né? Muito aquela coisa, assim, que a criança autista é aquela criança que não precisa de um diagnóstico, é uma criança que fica no canto da sala, de um lado para o outro, balançando, e você não precisa, sabe? Isso é um estereótipo, só que não é, né, é uma rega, né? É, com certeza, é tipo, nesse caso, assim, você vai ter uma criança que, com um grau, assim, posso, é que é espectro muito grande, mas que vai ter esse comportamento, mas o que a gente descobriu que é autismo é uma maneira, tipo, como que o cérebro se organizou, os neurônios, né? Que daí a criança vai ter um comportamento em algumas áreas diferentes do que, tipo, um... É, isso que a gente tá pesquisando, né? E fica com os profissionais, como que é, desde que fica assim, assim, né? Quem que é normal agora, né? Daí, ela fica, né, com uma parte, assim, que não... É um pouco diferente, né? Difficulta um pouco dentro da... da normalidade, vamos dizer. É, sim, é, do padrão, sim. É. Do padrão, né? E... o que que acontece? Então, a intenção desse vídeo, em primeiro lugar, seria, realmente, contar pro mundo, assim, né? O que realmente a gente tá passando por tanto tempo e, realmente, agora é hora de a gente poder dividir isso com outras pessoas. Mas eu tenho certeza que tem outras mães que assistem, que também, né? É, tem um problema... É, o que a gente tá fazendo também no intuito, além de esclarecer, também que é um vídeo, também, informativo, que também pode ajudar muito outras pessoas, também, né? Né? Que, às vezes, não... não tem ideia, né? Que, às vezes, quando você fala de um tio, você só pensa naquela coisa clássica, que a criança não fala. Que a criança, tipo, como se fosse um vegetal, né? Mas ele é um espectro muito grande, então, tipo, ele pode afetar várias áreas, tipo, por exemplo, a área de comunicação, a ordem do comportamento, né? Então, às vezes, que nem a gente já falou, às vezes, a criança, assim, a vista, assim, nossa, como ela é birrenta, como é difícil de tratar ela, mas ela, na verdade, ela tem algumas áreas com dificuldades que é estar dentro do espectro autista, né? Então, isso que a gente tenta falar, né? Que a gente tem... A gente sempre fala autismo, mas tem um espectro, né? Que é... Autismo... É... É difícil explicar, né? Então, até nós mesmos, que já estamos há tantos anos, né? Assim, tentando... É... Tentando entender isso, tentando... É... É... Ajudar, tentando... É... Né? Enfim... Eu passei a perceber que é uma coisa tão nova, tão nova, assim, na medicina, digamos, que, às vezes, eu tenho a impressão que nem mesmo os médicos sabem, mas... É... É... Eu não sei, acho que fica nem uma classe... Você entendeu? Porque, às vezes, tem médico que fala uma coisa, tem outros médicos que falam outra, e tem um profissional de... Speed Therapies, qual que é? Terapia fonoaudióloga... Fonoaudióloga que diz outra coisa... Então, eu acho que não há um consenso, porque, assim, a palavra autismo vem de 1940, lá, por 1940... Então, não tem nem 100 anos de estudo dentro disso. É... Claro, teve muita evolução, né? Como quer compreender... Isso... Mas, tipo, tem coisa ainda que tá no ar, né? E a mente humana é uma coisa absurda, de... Cheio de... De diferenças... O próprio indivíduo... Não existe outra Gisele no mundo... Não existe outro Paulo no mundo... Não existe outra... Então, não tem como falar, assim... Ah, porque meu filho tem isso, 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 isso... Então, são características que podem, né? Virar... Encaixar ele num diagnóstico... Dentro do espectro autista, ou autista... E... Mas não existe aquela coisa, assim, é uma... É uma regra, porque... Nem gêmeos idênticos são iguais... Cada gêmeo tem a sua mania... Cada gêmeo... É... Tem a sua... O gênio... O gênio... O temperamento... O temperamento... Então, não existe dois seres humanos iguais... E aí dificulta mais ainda... Nessa questão do autismo... Porque, assim... Não tem como você... Falar... Não... Então... O nível dele tá aqui... O nível dele tá aqui... Claro que existem dificuldades... Crianças que vão estar mais... Difícias de estar se envolvendo no mundo... É... Digamos... Verbal... Coisa parecida... E crianças que vão ter outras facilidades... Mas vão ter outras dificuldades... Aí é um considerado autista leve, né? É... É que... Tem muitas vezes que acontece... Que a gente também quer esclarecer... Que a gente... Tem gente que tem autismo... Só que se comunica bem... Se interage bem... Ah... Sim... Só que daí também... Então... Esse vídeo assim... Poxa... Tá meio sem peça e cabeça... Mas eu tô tentando fazer... Informativo, tá? É... E... Que ela tem tudo... Você fala... Não... Essa pessoa é normal, né? Mas ela tem algumas áreas... Que tem dificuldades, né? Daí... Só que ninguém repara, assim... Sabe? Daí... Tipo... Passa batido... Não é à toa que... Assim... Estudo isso mesmo... Que... Há um número, assim... Tem um número... Enorme... De pessoas que não são diagnosticadas... Não tem... Não são diagnosticadas... Passa uma vida... É... Sabe? Ou passa dificuldades, assim... E sabe que... Aí não sabe porque... Que às vezes tem dificuldade... Com relacionamentos... Às vezes não sabe porque... Tem dificuldade com... Às vezes tipo... Nossa, eu sou tímida... Tipo... Sempre foi taxada na família... Por exemplo... É mega super tímida... Entendeu? É um exemplo... É um exemplo, né? Depois a pessoa vai ver esse ano... Mas depois você for ver... Ela tem... Depois... Alguma parte do espectro autista... Entendeu? Exato... E o... Problema, na verdade... Assim... Que esse diagnóstico... Não é feito por exame de sangue... Ou exame de... Sei lá... Um ralho X... Ou coisa parecida... É por observação... Então às vezes... Crianças levam... Anos para ser diagnosticadas... E o fantasma do autismo... Muitas vezes... Percorre muitos anos... Junto com os pais... Digamos... Se você... Corre atrás do... Do diagnóstico... Então... Bom gente... Esse vídeo... Na verdade é assim... É o vídeo... Dos 5 anos do canal... Hoje... É... Que eu... Comecei esse canal... Eu tava grávida... Do William... Do William? Ou do Thomas? Eu tava grávida... Do William... Do William... Do William... E hoje... É dia 1º de Abril... Que nós estamos gravando... Faz 18 anos... Que nós começamos a namorar... É... Então o tempo passa muito... Muito... Muito rápido... E ao mesmo tempo... Às vezes... Parece que demora... Parece... A gente tá tipo... Naquele... Nosso tempo passa devagar... E passa rápido... Ao mesmo tempo... Exato... Às vezes... Tem coisas que... Bom... Enfim... E a minha... Missão aqui com o canal... Sempre foi essa... Tipo... Eu sempre busquei... Tipo... São raros vídeos assim... Que a gente faz... Tipo... Sem nada... Tipo... Eu sempre quero mostrar... Um informativo... Quero... Sabe... Tipo... Estar... Buscando... Passar uma mensagem... De... 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 Vamos lá... Mas... Tem coisa muito pior... Gente... Vamos em frente... E... Acho que é essa que... Hoje mesmo... Nós encontramos... Uma inscrita no canal... Sounders... Foi bem legal... Foi um dia muito corrido... Que a gente levou os meninos... Para o cinema... E ela... Gil... Acompanha o teu canal... Priscila é o nome dela... E eu falei... Ai que legal... Que bom que você falou... Que acompanha... Porque isso... Move a gente para frente... Assim... Para não desistir... Porque tem vezes... Assim... Que é difícil... A gente seguir em frente... Mas... Eu gosto muito... De fazer isso... E todo o retorno... Que eu tive... Sabe... Eu tive tanta coisa boa... Retorno desse canal... Que... Eu... Não posso... Sabe... É... Jogar tudo isso no lixo... Muito pelo contrário... Eu tenho certeza... Que a partir... Desse anúncio... Digamos... Que a gente está fazendo... É... Coisas muito boas... Vão surgir... Eu tenho certeza... Que também... É... Uma forma... De a gente estar... Melhorando o mundo... Onde o William vai viver... Uhum... Melhorando o mundo... Onde o Thomas vai viver... Melhorando o mundo... De todo... Mundo... Se eu puder alcançar... 1%... Com certeza... Dos inscritos... Do canal... Hoje... A gente está com... 25 mil inscritos... 1%... Pode dar... 250... Nossa... A gente está... 2%... 250... Eu tenho certeza... Que 250... Pessoas... Vão assistir esse vídeo... Então... Se eu puder... Pelo menos... Não este vídeo em si... Mas assim... Algum vídeo... Que eu fale a respeito... Qual que é... O sentimento... Das pessoas... Que passam por isso... Coisa parecida... Sim... E o tempo passa muito rápido... Gente... O tempo passa tão rápido... E... E é isso... Tipo... Ó... Quem que era... Ontem... A gente tinha um bebezinho... Assim... E hoje... A gente está um garantão... Já... Esse aqui... É o William... É o William... Que era um bebezinho... Desse tamanhinho... A gente só tinha o William... E hoje... O William... É um menino... Cheio de energia... Garantão... É um menino... Alegre... É um menino... Que está muito... Como que eu vou dizer assim... Muito... A gente está rindo muito com ele... Assim... A gente está... Tem um senso de humor muito bom... Eu tenho chorado e rido... Chorado... E rido... Não... E rindo... Eu tenho chorado... E... E... Eu rio... E choro ao mesmo tempo... Muitas vezes com ele... Porque são cada coisa assim... Que... É... Desafios assim... Ou coisas novas... Que... Ele consegue fazer... Que a gente é... A gente fica surpresa... Porque eu não acredito... Tipo... Quanto tempo que eu... Esperei por isso... Sabe... E... Nós realmente... Só temos a agradecer... Por... Por... A gente está passando... É... Esse momento... Dessa forma... Não vou dizer que... É... Um... Caminho fácil... Não é... Mas pelo menos... A gente tem... Pelo menos veio a evolução dele... É... A gente fez o esforço dele... Dos dois... Na verdade... Né... Que... Os dois... Pra mim... São... Assim... A prova que... A gente está no caminho certo... Com certeza... O William foi diagnosticado... Dentro do espectro autista... Uhum... Em janeiro... Não é uma coisa nova... Não é uma coisa pra gente... Assim... Uau... Né... Tipo assim... É... Eu já estava preocupado com ele... Né... Isso é uma... Bandeirinha... Assim... Que levantou pra mim... Desde que ele tinha um ano e meio de idade... Então... Não é uma coisa nova... Mas... Nós nunca estamos preparados pra escutar... Ou... É... Eu acho... Eu acho... Por mais que você já tenha... Sabe... Assim... Tipo... Teu coração fale... Tipo... Não... Quer dizer... Na verdade... Bom... Isso é tema pra próximos vídeos... Que eu vou contar... Tipo... Como que a gente passou por isso... Realmente... É... A gente estava com a esperança... Que fosse só um atraso de fala... Sei lá... Uma dislexia... Ou coisa parecida... Mas ao mesmo tempo... A gente tem muita coisa... Que também a gente não concorda com o diagnóstico... É... Então a gente fica assim... Naquela coisa assim... É... Mas não é... Tipo... Mas espera aí... Eu não concordo com essas coisas que estão falando... Então... Por ele estar dentro do espectro... Quem sabe um dia... Sabe... Ele possa estar... Saindo dentro do espectro... Ou então... Esse espectro... É... As dificuldades dele... É... Forem... É... Foi diminuindo... Diminuindo... Que ele possa... Eu tenho certeza... Que ele vai poder ter uma vida normal... Isso aqui... Sabe... Tipo... Meu coração fica mais tranquilo... Que eu... Eu tenho certeza... Que ele corre... É... 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 É uma coisa assim... Que eu acho que também... Diferente também... Que eu acho que é bom... É... O Brasil é mais tabu... O que a gente tem aqui na Inglaterra... Não é tanto... Porque tem... No meu trabalho... Tem... Tem... Pelo menos dois que são autistas... Assim... Sabe... Você não vai saber qual o espectro... Que ele vai estar lá... Mas se... Se... Mas se não me falasse... Nunca... Ia... Se ligar... Entendeu... Isso... Abrindo parênteses... Assim... É... Porque eu... Muitas vezes... Assim... E eu trabalho com parte de... Muita... De... Computação gráfica, né... Então... O pessoal sempre... Geralmente que gosta... De... Informática... Tudo... Tem alguma coisa relacionada... Não que... Tô... 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 Entendeu... Mas ele tem uma pitidão... Mas é o hiperfoco do Willian... Ele ama computador... Ele ama jogos... Ele ama... A gente tem que... Sabe... Tem uma foto no Stargirl lá... Não é brincadeira... Ele começou a mexer no software que o Paulo tava trabalhando... E ele pedia pra mim... Mamãe... Mamãe... Help me... Help me... Paulo... Socorro... É... Tem coisa que... Tem joguinho que já... Não... É... E... O que que eu ia falar? Puxa... Perdi o... Ah... Sim... Não... Na verdade... Teve várias vezes que o Paulo teve que faltar... E ele... Teve que falar... Na verdade... Pro chefe dele... Olha... Eu tô... Passando por esse problema... Coisa parecida... E o pessoal foi muito bacana... Foi... Ele que... Não é que alguém contou pro Paulo... Quer dizer... Na verdade... Não é nenhum dessas... Dessas duas pessoas que chegaram pro Paulo... Falando... Oi... Tudo bem... Eu sou autista... Foi o chefe dele que falou... Ah... Pois é... Eles estão dentro do espectro... Tipo... Pra dar aquele incentivo... Assim... Pro Paulo... Olha... Tipo... São teus amigos do trabalho... Claro que não é... Tudo assim... Não é... Eu entendo assim... Que... Eu sei que pra... É... Nossa... Aconteceu tanta coisa... Tinha tanta coisa que a gente poderia estar contando... Porque assim... É... Nós passamos por um... Agora vocês conseguem entender um pouquinho... Por que que tantas vezes eu surtei nos vídeos... Assim... Falando... Tipo... Ai... Tô surtando... Porque eu nunca passava isso... Porque eu não tinha... A gente não tinha uma resposta... Né Paulo? É... Só que tem tipo... Outra coisa que daí... Também... Assim... Pros pais também... Que a gente começa a ter uma... Como a criança... Ela tem um comportamento diferente... Né... Então... Você já começa... Também você... Começa a se achar como um péssimo pai também... Ah... Verdade... Tudo mais... Entendeu? Daí tipo... A gente tem uma sobrecarga... Que ele tinha uma... Tem uma mega super energia... Mas hoje ele tá bem mais tranquilo... Né... Tipo... Isso era muito difícil pra gente... Porque a gente foi de uma criação assim... Que... Pai e mãe olhavam pra gente... Assim... Só de um lado... A gente já sabia o que fazer... É... Tipo... Eu podia fazer mil caras... Para o William... Tipo... Estava lá... Não esqueça... E eu falava... Meu tio... Eu não conseguia controlar meu próprio filho... E daí... Né... Seu Thomas imitando... E... Sabe... Vendo ele... Enfim... Tipo... Isso é uma coisa que daí... Esse diagnóstico... Para mim... Foi em janeiro... Por isso que eu fiz vídeo todo dia... Não esqueci... Serviu como um abraço... Assim... Para mim... Sabe... Tipo assim... Gisele... Paulo... Olha... Vocês estavam nessa caminhada... Porque... Nessa caminhada... A gente ouviu tanta coisa... Do tipo... Ai... Vocês são ridículos... De... Achar que o William tem algum problema... Ai... Eu... Por exemplo... Ai... Você é neurótica... Você tá vendo... Pelo em ovo... Sabe... Quando eu recebi o meu diagnóstico... Na verdade... Do William... Eu pensei que eu ia falar assim... Viu... Eu falei... Eu tava certo... Mas não... É a última coisa... Que você pensa no momento... Sabe... Mas ai... Você começa realmente... A pensar em todas aquelas pessoas... Que falaram assim... É... Por causa que você é neurótica... Você tá vendo onde não tem... Só que... Graças ao... A minha... Neurose... Graças a... Ver pelo em ovo... Que o William tá tendo... Todo o cuidado... Tá tendo um mega suporte... E o suporte... Que eu... Levanto as mãos pro céu... Porque... Aqui... Assim... Eu tive... Sabe... Eu não posso reclamar... Sabe... Tipo... Até me emociona assim... E lembrar das escolinhas dele... Que desde 3 anos de idade... Por ele estar com atraso na fala... Ele foi estimulado... A determinadas... Que eu vou falar... De intimidades... É... Que eu tenho certeza... Que foram essenciais... Pra ele estar hoje... Do jeito que ele tá... Do jeito que ele tá... Né... Então eu tenho certeza... Que toda essa parte... De eu... De me acharem neurótica... Que... Ai... Porque tá na aula especial... Porque tá isso... Não... Isso foi fundamental... É muito importante... Criança ser estimulada... Desde o começo... E felizmente... Aqui... Tem essa política... Né... E aí ele evoluiu... Nossa... Ele evoluiu muito... Demais... Demais... O William já sabe ler... Escrever palavrinhas... Já né... Nossa... Tipo... Meu Deus... Eu fico assim... Babando... Deu outra coisa que eu ia falar... Daí tipo... Até amigos assim... A gente falava assim... Nossa... Né... A gente tava tipo... Ah... Tá cansado... Tá difícil... Tipo... Às vezes... Né... Pessoal... Desde os mais próximos... A gente começou a contar dele... É... Eu julgava vocês mesmo... Porque... Pô... Não é tão difícil cuidar de crianças... Assim... Na verdade... A gente abriu mais... A partir de janeiro... Né... É... Eu quero até... É... Esclarecer assim... Pra quem estiver conhecendo... Essa história... A partir de agora... Que na verdade... Antes eu não tava preparada... Pra falar... É... A gente não tava... Como eu digo... Essa história... Tá conosco... Desde que o William... Realmente tinha... Os... Os... Os médicos... E tudo começaram... Com dois anos e meio... Né... Hoje ele tá com quase cinco... Mas... É... Quando você começa a conversar... E você começa a falar... Das tuas... Preocupações... Das tuas... Neurosos... Assim... Que começa... Ai... Nada a ver... Ele é... Sabe... Tipo... Tipo... Nossa... Será que realmente... Ai... Que que aconteceu... Ai... Eu comecei... A... Não querer mais pitaco... E eu não queria mais comentar isso... Com pessoas que não... Não tinham essa realidade... A partir dali... Eu comecei a me relacionar... E trocar informações... A respeito... Mas com mães... Que tem a mesma... É... Vivência comigo... Que a gente... Uhum... Que tem... Que tinham crianças... Que estavam... Com suspeita... Que estavam sendo encaminhadas... E tal... E era outro papo... Era outra coisa... Quando eu falava... Nossa... Eu tô exausta... Elas entendem... Porque... Muitas vezes... Muitas delas... Tinham só um filho... E as pessoas... Muitas vezes... Esquecem que nós temos dois... E o Thomas... Limitava muitas coisas... Dos comportamentos do William... Então... Ok... Vamos em frente... Passou... Quer dizer... A gente tá conseguindo... Vamos em frente... Mas isso que eu quero falar pras pessoas... Por favor... Não me julguem... Por não ter contado... Antes... Porque... Era... Era... Era sempre... Era muito... Isso eu vou fazer... Os vídeos falando... As mães não me entendem... As mães de filhos... Mães de filhos autistas... Quando eu falava assim... Ai... William... Eu tô preocupada... Ele não tá falando... Mas você estimula... William... Nossa... Deixa ele... No quarto... Fechado... Sem... Sabe... Pra mim... Era assim... Super... Mega... Sabe... Daí eu estimular... Fazer um monte... Até que... Então... Eu comecei a ir em cursos... Comecei a fazer um monte de coisa... E vi que não era o estímulo... Também... Aquela... Aquela enxurrada... De estímulo... Que ia fazer diferença... Pra ele... Às vezes... Muitas vezes... Eu tenho certeza... Que muito isso... Contribuiu... Pra nossa comunicação... Com ele... Foi o menos... Que era mais... É... Matemática... Ou você gostou do exercício... Sei lá... Você gostou da turma azul... Ou você gostou da turma amarela... Por exemplo... Não... A gente tinha que chegar e falar... William... Inglês, né... William fala inglês... Mas eu não vou falar inglês aqui... Porque eu tenho vergonha... William... O que que você preferiu? Sala amarela... Ou sala verde... Né... Aí ele falava... Sala amarela... Então ele já tinha uma comunicação... Não adiantava falar... Rebustado... Não adiantava se sobrecarregassem... Né... É um exemplo... É... Filho... Você quer macarrão... Ou arroz... Né... Macarrão... Ou arroz... Macarrão... Ou ele não falava... Só levantava a mão... Aí você tinha uma resposta... E a gente era tão bom... É assim... Ótimo... Sabe... Isso que eu falo... Durante anos... Ele passou... Sem falar... Mamãe... Tô com calor... Mamãe... Tô com frio... Mamãe... Mamãe... Mas agora... Vem... Agora... Cada... Conquista... É assim... De rir e chorar ao mesmo tempo... É... Maravilhoso... Quando ele gritou... Papai... Terminei... Vem limpar... Vem limpar o bumbum... Vem falar português... Vem limpar o bumbum... A gente chorou... A gente chorou... Ai meu Deus... Vai lá Paulo... Vai lá... É... Tão bom né... Ai... Mas assim... São... Conquistas que... A gente... Tem... E por eu... Passar a ter contato com mães... Realmente... Que... Tenham seus filhos autistas... Também... Eu... Também... É... Um sentimento que eu tive também... Foi de vergonha... Às vezes de... Porque... É que você se isola também né... Não... Mas é que assim... A gente passa por todas as fases... Eu passei pela fase... Isso eu vou fazer em outros vídeos... É o luto né... O luto do diagnóstico... Ah... Você passa pela... Parece que morreu alguém... Assim... É... Mas eu senti raiva... Eu senti... Senti muita raiva... Eu senti muita... Pena de mim mesma... Pena do William... Eu senti muita... Medo do futuro... Eu senti muito... É... Indignação... Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Thomas... Porque o William... Enfim... Mas... Com o passar do tempo... Eu comecei a falar assim... Comecei a sentir vergonha de mim... Gente... Sabe... Olha tudo que ele faz... Olha tudo... Tanta experiência que eu tive com outras mães... Com outras crianças... Né... E... Por tudo isso que a gente passou... Ai... Eu também posso falar hoje... Né... É... Não foi um caminho fácil... Que a gente... Percorreu realmente... Mas... Mas... Poderia ter sido muito pior... Mas eu não tiro... A... A dificuldade... E a angústia... Que foram esses anos aqui... Não foi... E... É... Desafiador ainda... Mas pelo menos a gente tá vendo... Que tá tendo aquela... Jornada que tá crescendo... Que tá evoluindo... Né... É... E... É uma caminhada... É uma jornada... E eu acho que quem acompanhou... Assim... Que acompanha a gente... Que tem um carinho pela gente... Vai... Agora vai entender assim... As coisas que tão acontecendo... E... Ah... Por isso que a Gisele surtou... Ah... Por isso que a Gisele sumiu... Ah... Por isso que isso... Por isso que aquilo... E... E eu posso falar várias coisas a respeito... E hoje eu posso falar... Agora eu tenho coragem... Na verdade... De falar... Até porque eu também... Conversei com o meu médico... Uma coisa parecida... E eu tive a certeza... Na verdade... Tipo... Nós passamos... Eu posso falar por mim... Eu passei... Por um processo... De depressão... No meio desse caminho... Eu fui pro fundo do poço... Mesmo... É que não foi fácil... Né... Eu fui pro fundo do poço... Porque eu não tinha respostas... E quando eu mexo com os nossos filhos... Eu... Tipo assim... Eu não tinha resposta... Tipo... O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Não tinha resposta... Sabe? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tô fazendo errado? Eu... Sabe? Se falar assim pra mim... Gisele come merda... Sabe? Tipo eu falo... Daqui que eu como! Penso que é a Nutella e vamos embora! É... Com certeza... Mas não tinha o que fazer... Era só esperar... Só que essa espera era demorada... Essa espera era... Né... Tipo assim... Era angustiante... Até que a gente tem conversa... Assim... A gente começa a se culpar muito também... Sabe? Tipo... O que que eu fiz errado? É... Que a gente se estimula um monte... Né... A gente tem várias reuniões... Com o pessoal da escola... Que tá acompanhando ele... Né... A ideia de... Ah... A gente estimula o William assim... A gente estimula o William assado... Sabe? Pô... A gente as vezes se sente mal... A gente se sente... Cara... Ai... Vocês tão... Vocês tão viajando... Vocês tão fazendo super bem... Vocês tão mais numa referência de paz... Cuidando dele... Do que... O contrário, né? A gente se sente tipo... Muito mal... Assim... Mas a gente tá sendo... Fazendo o melhor pra ele... E tipo... E o pessoal tá vendo... Que a gente tá fazendo um bom trabalho com ele... Assim... É porque as vezes eu gravo vídeos... E as vezes eu levo pra eles... Pra referência... Tipo... Porque não tem como... E aí... As vezes eu mostro pros vídeos... Das coisas que a gente faz... E... E... Ele falou... Acho que ele tava com o neném pra nascer, né? É... Ele começou tipo... Nossa... Até me emocionei... Eu sou chorona... Quase... Mas enfim... É... Uma coisa também... Antes que eu esqueça... É... Assim... Nós estamos, né? Então... Falando... É... Quando nós tivemos o diagnóstico... Por se tratar de um autismo leve... Vou fazer assim, tá? Porque... Né? Nós que... Somos pais de artistas leves... A gente... Sabe que o autismo leve nem sempre é tão leve assim... Mas... É... 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 Pra compreensão comum... Assim... Nas pessoas que assim... Tipo... Realmente... William... Ele poderia passar por uma criança... É... Agitada... Uma criança... Que ainda não... Não fala corretamente, né? Tipo... Ela tá com o traje de fala assim... Mas nunca jamais... De repente... Por... Espectro autista... Mas... É... Os próprios médicos... Quando fizeram o diagnóstico... Né? Falaram pra gente... Tipo... Ó... É opção de vocês falarem ou não... Né? É... Só realmente... Quem vai ter que saber é... O médico... Né? Do William... E... A escola talvez... Pra conseguir... Só que... Né? Tipo... Nós conversando assim... Nós chegamos a essa conclusão... Que realmente... A gente não quer... A gente não tem vergonha... De falar... Né? É... Também é pra conscientizar... Outras pessoas... Também... Né? E a gente precisa realmente... É... Trocar informações... A gente precisa... Entrar numa rede de contato... A gente também precisa estar... Trocando informações... Ao mesmo tempo que a gente possa ajudar... A gente pode ser ajudado também... O William pode ser ajudado também... Uhum... E assim... Muitas... Vezes... Assim... O que a gente ficou... Pensando no quesito... Assim... Será que nós não vamos estar... Expondo o William? Né? Tipo... Essa era a minha preocupação... Minha preocupação... É realmente... Os meninos... Né? Tipo assim... Realmente... Eu posso ajudar eles? Posso... Mas... Será que eles... Vão ficar... Né? Tipo... De estar expondo isso... Da nossa família... Na verdade... Mas eu sinto assim... Que... É... Eu acho que... A gente tem que focar... No lado positivo... Da coisa... Sim... Com certeza... Né? A gente tem que focar... No lado positivo da coisa... E uma coisa... Que eu quero deixar claro... E que realmente... Foi por conta disso... Pelo atraso de fala dele... Foi que... Eu deixei de colocar o William... Um pouco nos vídeos... Tá? Realmente... Agora... Eu falo... Confesso... Que... Por quê? Porque o pessoal... Começava a perguntar muito... O pessoal... O William não fala? O William não isso? O William fala português? O William fala inglês? Ah... Faz isso... Faz isso... Tipo... Aquilo... Sabe... Era uma facada no meu coração... Porque gente... O que eu mais queria era que ele entrasse falando... O que eu mais gostaria... Só que ele tem o jeito peculiar dele... Né? Tipo... Quem conhece... Não... Tenho vergonha... Do meu filho... Não... É isso... Eu acho que tem o maior orgulho dele... Né? Mas... Eu... Como mãe... Como cuidadora... Tenho... A obrigação... De estar... É... Respeitando a privacidade dele... Exatamente... Exatamente... Eu não sei... Se... Quando ele tiver lá... Seus 27 anos... Ele não vai olhar esses vídeos... De repente... Vai... O que acontece na vida dele... Vai que ele vira um... Um mestre da... Da computação... Ou coisa parecida... E esse arquivo está no ar... Pô mãe... Por que você me fez... Aparecer no vídeo... Falando desse jeito... Entendeu? É... Por que você falou que eu fazia isso... Eu vou estar falando sobre... Sobre... Como... Né? Essa... Nossa... Essa realidade... Mas... A gente nunca vai expor o vídeo... Eu não vou expô-lo... Da forma... Assim... Como se fosse... Um... Segredo... De... Paciente... Sim... Por exemplo... Porque ele tem o direito... Né? Ele tem o direito... De falar... Mãe... Eu não quero... Só que ele não fala ainda... Infelizmente... A gente conversa isso... Mas está evoluindo muito... Estou muito orgulhoso dele... Ele é bem inteligente... Exatamente... E é isso... Tá bom... Era para ser um vídeo curto... Mas já está com 31 minutos... Ah... Então tá... Espero que vocês... É... Tenham... Tenham esclarecido vocês... E... Até o próximo vídeo... E a batalha continua... Né? E é... Aquilo que a gente fala... Né? Tipo... O diagnóstico... Mudou alguma coisa na nossa vida? Não... Tudo continua a mesma coisa... Esclareceu, né? Eu acho que só... Assim... I can't see clear right now... The rain is going... Tipo assim... A gente consegue ver agora melhor... Para onde que a gente está andando... E ter a certeza... Que o que a gente fez no passado... Foi a melhor opção... Foi a melhor opção... E agora... A gente está gravando um vídeo à noite... E os dois lá estão roncando... E agora... Né? 11h30 da noite... Agora nós temos a noite toda para nós... Feliz aniversário de 18 anos de namorado... Meu eterno namorado... Meu eterno namorado... Isso aí... Tá bom? Tá certo... O tempo passa... O tempo voa... Antes era um só... Agora são dois... 4 e 5 anos daqui a pouco, hein? Nossa... Nem parece... Ai que bom... Então é isso gente... Um beijo para todos e... E tchau... Vocês... Escrevam o que vocês desejarem... Obrigada a todo mundo... Mesmo você que não... Comenta nos vídeos... Que eu sei que tem muita gente que assiste e não comenta... Né? Mas... Enfim... Um beijo... Especial... A você... Mãe... E pai... De autista... É... Bom... Bom... A jornada é... Agora nós podemos falar que... Sabe... Nós podemos falar que a gente... Nós conhecemos a sua luta... Então sinta-se abraçado... Com muito, muito carinho... E... Continue fazendo o melhor que você pode... Que é o melhor que o seu... Né? O melhor que a gente pode fazer é... Dar o nosso melhor... Com certeza... Tá bom? Tá certo... Um beijo... Tchau... E eu não podia deixar de fazer esse vídeo sem o Paulo... Hum... Né amor? Com certeza...